Música Meu nome é Débora, tenho 26 anos, sou instrutora de treinamento. A minha principal área de atuação aqui na empresa é realmente o treinamento. É trabalhar o desenvolvimento desses colaboradores, da empresa como um todo, com treinamentos, orientações, palestras. O que eu mais gosto no meu trabalho é justamente a interação com as pessoas, ter o contato com os funcionários muito próximo, muito perto, e auxiliar justamente nesse desenvolvimento. No segmento de transporte ainda existe muito disso, preconceito da mulher dirigindo, que não dirige bem, existe ainda muito disso. Mas a gente supera mostrando a capacidade do nosso trabalho, mostrando profissionalismo e dedicação. Música As mulheres têm alcançado o seu espaço, têm mostrado serem capazes de desenvolver aquilo que se propuseram a fazer, e isso tem mudado muito com o passar do tempo. Lógico que ainda existem alguns segmentos que são bem preconceituosos e machistas, mas a evolução está aí, eu acredito que em pouco tempo isso vai deixar de existir. Música Eu sinto muito orgulho de trabalhar num segmento em que existem mais homens trabalhando, um setor mais masculino, porque a gente mostra que hoje a mulher é guerreira, ela é uma mulher que tem garra, e é muito dedicada naquilo que desenvolve. A mulher já tem aquela sensibilidade maior que os homens e consegue atingir muito mais a pessoa, o ser humano. Música 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 Música